Oi pessoal, pessoal hoje é terça-feira, eu já voltei da viagem que eu fui lá para a casa da minha irmã, passei só nove dias lá e vim fazer uma pequena atualização das plantas. Quem assistiu o outro vídeo viu que no vídeo que eu falei que ia viajar pela primeira vez, essa braçávula estava começando a abrir os botões, já abriu bastante. Então assim, eu vou tentar mostrar o que aconteceu aqui durante esses nove dias. Bom, eu cheguei e achei tudo direitinho, quem ficou tomando conta das minhas plantas foi minha filha, ela fez a rega tudo direitinho, ela só regou, não foi preciso fazer adubação, porque eu saí daqui no sábado à noite, né, então no sábado à tarde eu fiz a adubação foliar. Aí no caso no outro sábado, que foi sábado agora passado, eu não estava em casa, aí eu não fiz adubação, não tem problema pessoal, sabe, aí não precisa ter aquele negócio, aí tem que ser todo sábado certinho, certinho, não. Quando acontece alguma coisa que você não pode fazer adubação, é, tudo bem, ó. Aí eu vou tentar ser mais breve possível, porque senão o vídeo fica muito longo. Olha, a braçávula abriu, tem mais botão aqui, ó, aqui mais. Tô vendo aqui que esse dendóbrio tá começando, eu nem tinha visto, a formar os botões, esse aqui é o dendóbrio, eu não sei se é carenífero ou se é carenifero, eu não sei a pronúncia, ó, eu acho que é carenífero, não sei. Olha, tá começando pra cá, eu vou aproveitar, pessoal, e vou mostrar umas plantas poucas que eu comprei lá. Eu comprei esse oncílio lanceano, ele já tá no final da floração, ó, olha que beleza, tá com duas hastes, ó, essas manchas, pessoal, não é doença, é característico da própria planta, é uma planta bem grande, ó, já veio assim plantado no cachepô, tá vendo que lindo? Eu era louca por essa planta, ó, muito, muito interessante ela, olha que lindo. É, a minha mariposa, ó, continua do mesmo jeito, olha aí, ó, os botões desenvolveu muito pouco, mas a planta tá tudo bem, ó, o vegetal, a fonte tá ali desligada porque eu vou lavar ela agora. Pra quem pergunta sobre a fonte, como é que eu lavo ela, eu tiro a água toda, né, num potinho de sorvete, lavo ela todinho com um pouco de água sanitária e detergente e uma esponja, enxago, tiro a água com pano e encho normal, com a mangueira, tá bom? Então, pessoal, ó, pra cá, ó, é uma outra planta também que eu comprei lá, é uma gôngora, é uma gôngora bufônica, ó, a identificação dela, tá vendo? Ela já veio assim, amarrada nesse touquinho, ó, olha aí. Comprei também, pessoal, essas duas grapetes, são lindas elas. Essa aqui, ó, a identificação dela é essa, ó, espatoglotes plicata cerúlia. É linda. Ela é um lilás bem clarinho. A muda veio até boazinha, tá vendo? E comprei essa outra aqui, ó, que eu vou mostrar também a identificação, é uma espatoglotes parsoni, tá vendo? Ó, ela é uma mistura de cores. Eu coloquei aqui salmão, mas ela é uma mistura, assim, depois quando ela florir, porque, é, grapeto não demora muito, não, pra florir. E essa daqui, ó, já tá até com a haste, tá vendo? Bem aqui a haste, ó. Então, já, já, eu vou voltar aqui, vou mostrar ela florida pra vocês. Aí, pessoal, vou mostrar, assim, de uma forma geral, né, pra vocês. Ó, aqui é o o oncídio catatante, também, porque, apesar que, pessoal, nenhuma semana é muito pouco, né, pra acontecer muita coisa. Mas, assim, ó, tá começando a abrir, ó, a floração. Olha que linda. A haste tá enorme, ó, cheia de bifurcação. Tem essa outra catileia aqui, que é a ciajade. Olha como tá linda. Olha aí, Mônica, como ela tá linda. Tá vendo? Vai dar tempo eu abrir, ela abrir, né, e eu ver tudo direitinho. O começo da floração, até o final. Que eu tava pensando, que eu tava pensando que eu ia passar uns 15 dias lá, mas eu voltei mais rápido. Olha, essa já tá começando, ó. Essa é a do coco, ó. Começando, então, é... A... A jade, a jade nada. A... Fala Inop Joy, ó. Os botãozinhos tá formando. Tava no sentido da jade, porque eu acabei de mostrar a ciajade. Olha, essa chocolate já tá quase toda aberta. Então, assim, uma semana, pra mim, foi uma eternidade, né? Olha, aquela que eu deixei com os botões. Olha aí, ó. Abriu normal. Olha aí, tá vendo? Ela abriu normal. Eu não achei que ela teve muita diferença, não. Essa aqui é a cateleia laranja. Ó. Pra usar que ela deu umas manchinhas assim, ó. E aqui é a samba lemon drop que tava em botão. Olha que linda. Olha, quatro. Não, aqui três. E aqui mais um, ó. Mais um botão ali, ó. Pra abrir. Mas olha que coisa linda. Ela é bem pequena. Mas é muito bonito. Deixa eu ver se foca. Aí, focou. Pronto. Ó. Mais cataceto pra abrir ali. Então, assim, pessoal. Pra comprar, eu comprei bem pouca planta. Só aquelas que eu mostrei pra vocês. Ó. Essa mocara aqui, ó. Tava bem pouquinho. Acho que tem umas três flores abertas. Já abriu tudo, ó. Tá vendo? Olha que linda. Essa outra aqui do lado, ó. Essa vanda minha é um espetáculo. Ela sempre tá florida. Quando acaba uma floração aqui, pode olhar do outro lado que já vem vir na outra haste. É impressionante. Ela tem muita marca de floração. Tem gente que me pergunta por que a folha dela daqui de baixo é cortada. Porque quando essa planta chegou pra mim aqui, ela chegou queimada. Aí, a pessoa que eu comprei, ela me deu aquela outra ali, ó. Essa aqui que tá no vaso, ela me deu no lugar dessa daqui, né? Então, quer dizer, por isso que ela tem as folhas assim, ó. Porque queimou e com o tempo a própria planta descarta, né? Então, ó. Mais vanda florida. Olha. A Lélia também abriu. Eu sou, assim, apaixonada por essa planta. Ela, assim, é de uma delicadeza que só ela tem. Olha. Essa mistura do branco com o lilás é muito perfeita ela. Olha. Três flores. Tá vendo? Essa aqui tava aqui que eu mostrei, ó. Acabou a floração. Vou cortar. A Cateleia Bruno Bruno, ó. Tá com os botões já bem formados. Olha a a coloração dessa planta. Coisa linda, né? Então, já, já eu vou mostrar ela florida pra vocês. Olha. Aqui tá a Rodriguesa decora. Olha que coisa linda. Olha como é bonita essa planta. Abriu. Já três florzinhas. Olha aí. Que linda. Então, assim, pessoal. No geral, eu não vou mostrar de uma por uma porque senão o vídeo fica muito grande. Mas, assim, o que eu queria falar pra vocês. no geral, eu cheguei e achei tudo muito bem cuidado. Sabe? Tudo muito como se eu tivesse aqui. Entendeu? Ó. Aquela do replante que eu fiz a troca com a Adna. Ou é Edna. Eu confundo o nome dela. Mas, olha, já tá começando a enraizar ali. Ó, tá vendo? Então, assim, tá tudo indo. Pra lá os denfal também, tudo certo. então, ó, aqui mais denfal também. Essa catileia, ó, já tá começando a passar a floração, ó. Tá vendo? A espatoglotes branca. Ela não para de florir. Peraí, que aqui é um pouco difícil pra mim entrar aqui. Mas, olha, não para de florir. E a minha coleção de espatoglotes agora aumentou bastante. Agora eu preciso encontrar a amarela. Olha. Esse outro cílio aqui, ó, tá com haste. Essa é miltonia, tá acabando a floração. Essa ah, esqueci o nome agora. Tá, deixa eu ver se eu achar a plaquinha dela. Quando eu fiz o outro vídeo, tava esse aqui aberto, esse broto, né, tava com a floração. E essa outra aqui tava com um botão. Pois então, olha. Já abriu. Eu esqueci agora o nome dessa danadinha. Forbese. Minha Forbese, tá vendo? Ela demora bastante, a floração dela dura bastante. Olha, esse denfal também. Tá vendo? Então, assim, pessoal, no geral, tá tudo muito bem, certo? Eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, se ainda não é inscrito. Não esqueça de avaliar o vídeo, pessoal, deixando um joinha, deixando um comentário, certo? Até o próximo vídeo, pessoal. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui sempre assistindo meus vídeos. Tchau, pessoal. Tchau,